Transcrição e Legendas Pedro Negri Ei, Tiki Mar, vamos dançar Os passos vêm nos ensinar Sua Tiki Dança é de arrasar É a hora, Havaiana! Meu nome é Tiki Mar Sou legal, mas vou falar Sou tímido demais Para a máscara tirar Ei, Tiki Mar, não fique assim Nós também vamos dançar Mexendo as mãos, vamos gritar Não pare! Meu nome é Tiki Mar E hoje eu fiz alguns amigos Sabem dançar Tiki Pois aprenderão comigo Que divertido!